Ela me olha desse jeito Morde esses seus lábios Sente teus desejos E o sabor dos beijos Com esse perfume Ela passa, se resume Ela é selvagem Louca de ciúmes Joga seus cabelos Se olha no espelho De batom vermelho Se ama primeiro Acende essa chama Arrisca o isqueiro Levante a cabeça E vem daquele jeito Hoje eu tô na pista Junto com essa mina Pisa na BR Sumi na neblina É o que nós faz Tudo que combina Avisa mamacita Que hoje ela é só minha Atura ou surta De rolê na rua No meu carona Com essa mina Sem minua Ela não quer sofrer Hoje só quer viver Tá preparado e louca Pronta pro rolê É se o black label Hoje é só frevo Beijo na boca Realiza desejos É o que você quer É o que almejo Se tá nos meus braços Eu que te protejo Mas ela quer amar Chivas ou de par Pra comemorar Bota pra fechar Quem não deu valor Depois vai chorar Se não deu amor Tô pronto pra te dar Ela é demais Do jeito que faz Até amanhecer Nada que não vai Poder esquecer E nem deixar pra trás Só não vai dizer O que rolou no AP Atura ou surta De rolê na rua No meu carona Com essa mina Sem minua Ela não quer sofrer Hoje só quer viver Tá preparado e louca Pronta pro rolê Atura ou surta De rolê na rua No meu carona Com essa mina Sem minua Ela não quer sofrer Hoje só quer viver Tá preparado e louca Pronta pro rolê Pronta pro rolê Melhor...